E aí, Marceio, como que era a sua vida antes dos vídeos, assim? Você era uma criança, tipo, como? Então, por incrível que não pareça, mas eu era, antes de eu trabalhar na internet, eu era assessor parlamentar. Acessor parlamentar? Acessor parlamentar. Pra você ter ideia, eu brigava com todos os outros assessores, eu tinha treta. Tô brincando, pelo amor de Deus, esse cara é insuportável. Eu era assessor parlamentar, sendo que eu fazia já vídeos na internet, né? Aí, um vídeo meu viralizou, que foi o David Brasil ver esse vídeo e postou nas redes sociais. Que é o que a minha avó. Eu cantando, ai, que delícia, que delícia ser viado, eu quero ser pra sempre ser viado, é babado. E ela te bate? Ela me bate, isso, ela me bate. Aí, esse vídeo viralizou, aí o David Brasil viu esse vídeo, postou no Instagram dele. Aí, todas as páginas começaram a postar, né? Na época, todas, todas, todas. Começou a sair no Fabio Pochá, no programa dele. Eu lembro desse vídeo. Aí, começou a viralizar, eu comecei a ganhar seguidores, comecei a ganhar seguidores. Mas, aí, só voltando nesse vídeo, que a sua avó, ali foi zero combinado ou... Zero combinado. E aí, por exemplo, quando ela te bateu, você cantando, assim, sua família, por você ser gay, sempre foi de boa, sempre foi tranquila? Sim, tipo assim, pra você ter ideia, a gente conversa sobre intimidades íntimas mesmo. Eu, com a minha mãe, eu fiquei com um cara hoje, um cara bonitão, e tem isso, e tem tanto... Você conta tudo? Tudo. E sua avó já não... Minha avó também conta. Mas por que ela te bateu no vídeo? Porra, eu não sei, eu acho que foi a reação dela, também não sei. Eu tava gravando, cantando, ai, que delícia, ela foi, deu um tapa. Foi bom, agradeço esse tapa até hoje. Foi, esse tapa me ajudou, hein, gato? Só volta assistindo agora? Não sei. Se tiver, um beijo, qual é o nome dela? Vozita, é Vozita, o nome dela é Laura, conhecida como Vozita. A gente olha pra essa câmera, olha pra onde? Olha, quando você quiser. Essa aqui é toda sua, essa aqui é nossa, essa aqui é minha, mas quiser também ela... Pode tirar o chiclete, né? Aí, depois eu pego, gente, é sério. Não, você que tá sem chiclete, eu vou até te dar um negócio, se quiser mastigar. Eu tenho um biscoito aqui, você quer? Pra guardar aí, assim, se der fome um momento... Deixa aqui do ladinho, né? Porque você sabe que depois eu posso fazer, né? Vai tomar um golo, gente, só toma uma piadinha ali pra mim, vocês tão vendo, né? Aí depois fala que eu sou surtado, que eu sou louco. Eu vou... Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri